Olá, eu sou Cesar Filho e seja bem-vindo a mais um episódio da série 30 Dias de Dicas. Muitas pessoas chegam aqui para o meu canal do YouTube, página do Facebook e pedem. Cesar Filho, como é que eu faço para fazer o gaitaço? Afinal de contas, o que é o gaitaço? Sim, sim, aqui na região sul do Brasil é isso que eu fiz no início do vídeo. Mas também pode ser apenas um jogo de fole. Os dois ritmos que eu mais utilizo, jogo de fole, enfim, você pode considerar gaitaço, tudo aquilo que fizer com que o acordeon apareça mais. Então, na vaneira, por exemplo, é muito marcante. Isso porque o ritmo proporciona que você faça um balanço. Isso pode ser considerado um gaitaço. Então, aqui na vaneira você consegue fazer esse jogo de fole mais puxando para aquilo que a gente chama de balanço. Tem um outro jeito também, que é no ritmo tiamamé. No tiamamé a gente utiliza muito isso aqui. Essa música eu sei que tu conhece, por isso que eu toquei ela. Olha o finalzinho. O que eu fiz aqui? Um jogo de fole. Isso aqui é simplesmente aquele folezinho mesmo, um jogo de fole. No andamento da música, esse tipo de jogo de fole você não faz aqui a parte da baixaria, tá? Senão vai ficar meio estranho. Porque não casa, tá? Quer ver, ó? Não casa. Então, o ideal seria que fizesse só o jogo de fole e o teclado. Assim como também pode ser aquele outro tipo de jogo de fole. Por exemplo, nessa música aqui, ó. A parte só, pega essa parte de jovem de fole talvez. Pode fazer na rancheira, olha só. Portanto, o gaitaço, ele pode ser utilizado principalmente quando há um jogo de fole, né? Em diferentes ritmos, como você viu. Principalmente na vaneira, no tiamamé, tá? Eu também faço na rancheira, como eu te mostrei aí. Só que o que é mais marcante mesmo é aquele gaitaço na vaneira, né? Pra você fazer isso, é bem simples. Você tem que, primeiro de tudo, na vaneira, você tem que entender que se eu tô aqui no tom do dó... Eu tenho que pegar com a primeira nota aqui, ó, com o dedo 1, a correspondente à segunda posição. Que no caso é o sol. Se o tom é dó, eu tenho que pegar o primeiro dedo aqui. E aí depois eu só vou fazer o seguinte, ó. Notas em dupla, tá? No caso aqui é acorde em dupla, só que daí, com esse dedo aqui em cima, ó. E aí você vai trazer isso pro jogo de fole. Traduzindo, o que você faz aqui? Em vez de você bater só com as teclas... Em vez de você ficar batendo nas teclas assim, você vai... Em vez de bater, você segura nela e abre e fecha o fole. Porque isso dá noção de duas notas, né? De duas vezes que você tocou nela. Aqui, ó. Viu? Dá noção de ser duas vezes. A diferença aqui é... Dá um efeito diferente, ó. E isso aí que você faz. Então por isso que você abre e fecha o fole, pra dar essa noção, ó. E aí você segue segurando aqui, ó. Ó. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Assina o sininho das notificações. Se você estiver no Facebook, não se esquece de curtir a minha página. E de comentar abaixo do vídeo. É muito importante que você coloque a tua dúvida, a tua sugestão pra um próximo vídeo. Inclusive, nesse vídeo a gente tinha aí um tema muito amplo. Se você quiser que eu desdobre um pouquinho mais em algum desses pontos, coloca nos comentários abaixo que vai ser muito interessante pra mim, pra que eu possa gravar em um próximo episódio. E lembrando que se você tá assistindo esse vídeo até agora, porque você realmente tá interessado no Acordeon, quer desenvolver nesse instrumento, eu quero te estender um convite muito especial. A gente vai estar realizando a nossa primeira semana sobre como tirar músicas de ouvido no Acordeon. E essa semana vai acontecer do dia 29 de agosto até o dia 5 de setembro. Anota na tua agenda aí, dia 29 de agosto até o dia 5 de setembro, a gente estará realizando. Essa semana onde eu vou, com o meu conhecimento, enfim, a minha prática, eu vou te ajudar a tirar músicas de ouvido no Acordeon. Vou te explicar os passos, como é que funciona isso aí. A gente resolveu fazer isso pela primeira vez. Então pra você participar de uma forma exclusiva, é só você clicar no link que deve estar abaixo desse vídeo, acima dele. Às vezes no próprio vídeo mesmo, aqui no meio. Enfim, clica no link que tiver em algum lugar aí, se cadastra pra participar, porque somente as pessoas que se cadastrarem e confirmarem o e-mail estarão aptas a participar dessa semana especial. Faz o teu cadastro aí e eu te vejo no próximo vídeo.